Vamos fugir deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde só beijar você, você beija-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Pra onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue